Olá, saiu um produto novo aqui do nosso parceiro aqui ó, você comprou um modem digital aí, 3G, 4G, 2G e não tem sinal lá na sua residência e no seu escritório, tem uma solução bem prática aqui ó, é uma antena externa né, com um radomezinho aqui ó, você insere seu modem aqui internamente, né, e consegue ligar o cabo que vem de 6 metros, você comprou o produto no seu laptop aqui do lado aqui, conseguiu acessar a internet né, 3G ou 4G, tem um desenho aqui ó, prático aqui ó, anteninha aqui ligada aqui né ó, e usuário lá dentro da sua residência conectado ao modem, quer dizer, isso ajuda bastante aí né, pra quem tem cobertura de operadoras de celular aí que, infelizmente às vezes não consegue atender, melhorar a qualidade do sinal, mas porém fora da sua residência tem sinal, então essa é uma solução prática que vai resolver sua vida aí, tá bom? Simples instalação, plug and play né, olha aqui o que acompanha aqui ó, antena, um suporte pra parede e um cabo de 6 metros USB, tá bom gente? Espero que tenha gostado aí da solução tá, segue aqui ó, kitzinho prático como que é conectado né, o modem vai internamente na antena, aqui o radome, pode ficar na chuva, pode ficar no sol sem nenhum problema, tá bom? E tem outra solução que você pode conectar ali no modem 3G né, e gerar o Wi-Fi diretamente, tá vendo ó, aí você fica livre sem fios aqui, tá bom gente? Uma solução prática e eficiente, e ajuda muito aí, tá bom ó, esse é o kitzinho que nós vendemos aqui, comercializamos, tá bom? Vou pegar aqui a caixinha aqui de novo, antena, o cabo né ó, como que conecta né? E aqui, aqui os dados técnicos aqui do produto ó, tá bom? E é isso aí ó, e aquele fisicamente aqui, além dos produtos da aquária né, é aqui ó, é a anteninha, o radome né ó, e a fixação pra parede aqui tá? É isso aí ó, um produto de alta qualidade tá? Alto desempenho aí, resolve mesmo, praticamente resolve, nos casos até 12km aí, funcionando perfeitamente, sem nenhum problema tá? Isso apesar que depende muito da topografia do seu terreno, se tiver alto, se tiver baixo, tá bom gente? Espero ter ajudado aí, um abraço a todos aí, curta nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal aí, até a próxima aí!